Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o passado simples dos verbos irregulares e falaremos também um pouquinho sobre a história do jeans. Iniciamos nossa fala com as duas perguntas. So, do you like jeans? Vocês gostam de usar o jeans? Sim, não, talvez, é confortável, não é, é bom, é barato, todo mundo usa, eu tenho o igual do meu amigo, do meu irmão, cada um tem a sua opinião. E na sua opinião, ele é perfeito para qualquer momento? Será que uma entrevista de emprego, ou ir para a escola, ou ir para a igreja, ir para qualquer outro lugar que você necessite, ou até mesmo para ficar em casa, será que o jeans, ele é perfeito para cada momento? Para todos os momentos? Pensem a respeito, discutam, troquem uma ideia com a sua galera. Nós temos que lembrar que o jeans, ele vem lá desde o século 15, a utilização de um tecido mais grosso de algodão. Mas, nos anos 60, o jeans se tornou muito popular, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque ele foi um símbolo, o jeans se tornou um símbolo de juventude. Então, hoje, entretanto, eles, não é um privilégio só do jovem utilizar o jeans. Não, a gente usa o jeans em todas as situações, não é mais uma classe ou uma geração que utiliza essa vestimenta, mas sim, todo mundo usa jeans. Por quê? Porque, por N motivos, porque é barato, porque é prático, porque na necessidade de você valer a primeira coisa que você pega no seu guarda-roupa, coisas desse modo. Então, o jeans se tornou popular, very popular, ok? O que nós temos também que lembrar é que, quando a gente fala dos anos 60, nós estamos falando do passado. Passado simples, nesse caso, porque são ações que já aconteceram. Então, lembrando que o passado simples é usado para expressar ações acabadas num tempo definido. Então, quando iniciou e acabou dentro de um tempo, nós temos ali um passado simples, como o nosso exemplo. Jeans became popular in the 60s. O jeans tornou-se popular nos anos 60. Ações habituais no passado. Bob and Tom always worked. Então, Tom e Bob ou Bob e Tom sempre trabalhou, sempre trabalharam, porque nós estamos falando de um plural, duas pessoas. E temos também algumas expressões que vão lembrar se a ação está no passado ou não. Porque, como o tempo é definido, alguns advérbios que vão contribuir. Por exemplo, Então, ontem, no mês passado, dois anos atrás. Ou semana passada, nos anos 60. São expressões que indicam um tempo definido. Passado simples. Quando a gente lembra disso, nós também precisamos lembrar que os verbos são definidos em inglês dois. Regulares e irregulares. Os irregulares, como o nome diz, não seguem uma regra. Então, cada um tem uma forma própria de passado. Como nos exemplos que nós temos aqui. The sailors took their habits to many places. Eles levaram os hábitos deles a vários lugares. Os marinheiros. Young people wore blue jeans. Os jovens usavam jeans. Blue jeans é o jeans tradicional que nós temos hoje. Jeans became a symbol of bad. Então, o jeans tornou-se um símbolo de maldade, de rebeldia. Observem que cada uma das frases está com uma forma diferente. Então, nós temos Então, desta forma, esses aqui são os passados de alguns verbos. Vamos ver alguns mais. Então, como eu disse para vocês. Tornar-se, tornou-se. E também podemos utilizar os passados para fazer acrósticos, que são substantivos masculinos que descrevem uma composição literária. Como o nosso exemplo aqui. Jane and Anne, nice Saturday. Jane and Anne, our sister, and last Saturday, they were so happy because they bought a nice pair of jeans for each one. The end. Fim. Ok? Students, nesse vídeo, falamos sobre o passado simples dos verbos irregulares, um pouquinho mais sobre o jeans e sobre os acrósticos. Espero que todos vocês tenham gostado. Até breve. And see ya! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho